A Receita Federal paga nesta quinta-feira as restituições do quinto lote do Imposto de Renda. Junto com outros lotes residuais de anos anteriores, mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes vão receber cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. As restituições vão vir corrigidas em 6,5%. Outros lotes ainda vão ser pagos até dezembro. Se o cidadão não receber até lá, ele pode ter entrado na malha fina e vai precisar corrigir as informações prestadas à Receita. As consultas ao Imposto de Renda podem ser feitas pela internet, na página da Receita Federal, pelo telefone 146 ou ainda por aplicativo para smartphones e tablets. De Brasília, Sumaya Vilela.